Essa energia, essa vibração, esse... Uhuuu! Maravilhoso Brasil! E aí, senhoras e senhores, eu queria que vocês tenham entendido a frase de nós, que estão a sua palavra do campo, Diego Galais, G.S. Gabriel! Diretamente, de Franca, Fernando Acruz! Diretamente, de Franca, Fernando Acruz! Diretamente, de São Vicente, Maria L. P. Música das purgas, Patrícia Amorim! Bom dia, Jovem Advocacia! Bom dia! É nessa vibração, gente, é nessa vibração que é o Congresso Estadual da Jovem. E São Bernardo do Pão, quando ele criou, não podia ser diferente. Sucesso, sucesso de público, com muita qualidade, que é isso que mais importa. De criança, o APC-TNRE e de notoria. Vamos lá! Vamos lá! Ricardo Arrumpi, Santa Vista. João Paulo Magistar, Santa Câmara do Sul. Ricardo Turco, vice-presidente da UAB Santa Câmara do Sul. Bernardo Guilherme, presidente da UAB de Diabema. Aline Romaioli, vice-presidente da UAB de São Gordé. Adri Magalbano, vice-presidente da UAB de Maguá. Tiago Abreu Benegal, tesoureiro da UAB de São Bernardo do Pão. Cadê a Andréia? E aí, Lange? Andréia Castro Alves, vice-presidente da UAB de São Bernardo. Elane Brandão, secretária-geral da UAB de São Bernardo. Eu reitero o apelo e estou de braços abertos. Estamos de braços abertos. Bora ocupar espaço. Nós não vamos ficar fora nunca mais. Viva a jovem advocacia!